Oração de Santa Atanásia Deus com o seu poder, Santa Atanásia, Tu deste a sua proteção e com a sua graça e para ensinar a verdade que nosso Cristo Jesus e conceda sempre o milagre a todos os que pedem a sua proteção e sua graça. Que assim seja. Amém. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos seus grupos.